...posição para vocês conversarem aqui fora. Ok? Então era isso. E vamos para a nossa palestra principal aqui. Bom, a primeira coisa que é importante da gente começar a conversar sobre e-commerce é assim. Ninguém está aqui para defender o e-commerce como maneira de trabalho. Agora o e-commerce é a coisa mais linda do mundo. Não. Não é esse o recado que eu vim dar aqui. O que nós viemos dar recado aqui é assim. Nós entendemos o e-commerce como uma das maneiras de venda e uma maneira que tem crescido demais. Só que muitas e muitas mesmo das nossas revendas não tem operações de e-commerce. E não enxergam o e-commerce como opção. Quantos daqui hoje tem loja virtual e efetivo... Não é t-site. Não é t-site. Quantos efetivam vendas por internet? Um, dois, três. Então a nossa estatística não nos deixa mentir. Então o que nós queremos passar aqui é que a operação de vocês, da maneira como vocês realizam hoje, ela é essencial. Ninguém está dizendo nada diferente. Tudo o que vocês fazem hoje é de extrema relevância e deve continuar a ser feito. O que nós estamos tentando passar para vocês é olhem um pouco para uma outra opção. E talvez desmistificar um pouco essa coisa do fantasma de ser uma coisa tão difícil de ser feita. Quando se fala no e-commerce, muitas vezes, nossa, eu não tenho condição de fazer isso. Nós vamos mostrar hoje que tem opções fáceis, acessíveis, de vocês estarem também olhando para a internet como um meio e não como um entrave. Ok? Bom, primeira coisa, sempre que a gente começa a fazer uma palestra, uma coisa precisa se definir o que é e-commerce. Então tu vai lá, pesquisa e tal, e aí tem lá um cara que define e-commerce. Olha, é o uso da comunicação eletrônica digital aplicado aos negócios. Cara, enfim, é usar o meio de internet para fazer venda. Ponto. Eu ter a internet como meio de venda. Com meio de negociação, seja com o consumidor pessoa física, seja com o consumidor pessoa jurídica. Ok? Então, essa é a definição. Vamos para a prática. Qual o perfil do consumidor online no Brasil? Esse perfil, ele é um perfil que está traçado muito em cima do consumidor pessoa física. Então essa pesquisa, ela aponta um pouco o comportamento do consumidor pessoa física. Mas por que eu vou olhar a pessoa física se nós aqui todos atendemos pessoas jurídicas? A grande maioria da nossa venda, principalmente automação, grande parte da venda de informática que nós, vendedores, atendemos, é o quê? É pessoa jurídica. É que se eu olhar para o perfil do consumidor pessoa física, eu vou entender o comportamento que essa pessoa física leva para o seu negócio. E quanto ele está disposto ou não a aceitar determinadas negociações no ambiente web? 92% dos usuários de internet pesquisam ou fazem comparações de preços de produtos pela internet antes de comprar. Tem um perfil de consumo que é assim, por mais que eu não esteja na web, eu sou afetado por ela. Ponto. Por quê? Porque eu faço todo o meu trabalho e depois o cara vai para o web para pesquisar. Não é isso? Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito. 85% deles confiam na internet como uma fonte de informação. Então aquela história lá, os meus pais, por exemplo, que são pessoas de mais de idade, de 70 e poucos anos, se tu perguntar para eles, ah, mas tu confia 100% na web, tu faz uma compra dando o número do teu cartão? Não, meu Deus. Só que isso está mudando esse perfil. E esse consumidor já está entendendo a web como um meio confiável. E está confiando na web, na informação vinda da web. 76% procura informações em fóruns e blogs. A web 2.0, que é a mais interativa, de participação de todo mundo, ela fez com que a opinião de todo mundo, ela propagasse de modo viral. Isso faz com que as informações que estejam sobre produtos, sobre serviços, elas estejam disponíveis. E as pessoas começam a consultar isso como fonte de referência. Recentemente eu estava procurando um hotel. Tem sites hoje que tu vai lá, pesquisa o hotel e depois tu linka com opiniões de consumidores dos hotéis. Gente, assim, não tem nada mais cru e claro do que aquilo. 50% dos consumidores já mudaram de opinião sobre a eventual compra de produto. Então tu entra lá num site e aí tem uma referência negativa daquele hotel. Os caras atendem mal. Vai, tu vai mudar? Olha, provável, né? 28% deles decidiram uma compra em função de avaliações em fóruns, baseando-se em uma avaliação negativa. Ou seja, não quero esse produto porque eu entendi que é uma porcaria. Bom, 81% da população hoje acredita que vale a pena pagar mais caro por um produto de qualidade. Então isso tem um outro contraponto na história. Olha, não é porque eu procuro na internet que eu vou estar disposto a comprar qualquer coisa. Eu sou consumidor, mas eu não deixei, por conta de que eu estou via web, de ser exigente. E eu sim vou buscar segurança e qualidade para definir a minha compra. 82% dos brasileiros, e notem, 81% da população, com certeza, entrou em camadas da população que são de baixa renda. Essa história de pobre não querer qualidade, isso é a mais pura mentira que contaram para alguém. Pobre quer qualidade muito mais do que, muitas vezes, a classe média e o rico. Porque ele tem pouco dinheiro. O dinheiro que ele tem, ele precisa gastar bem. 82% dos brasileiros acreditam que o consumo online é mais conveniente. Cara, nota só. Eu estou pegando, de novo, uma fatia da população gigante, incluindo população de baixa renda. Então, quer dizer, ele já considera que a internet dá conveniência que, muitas vezes, outras operações não dão. 70% dos consumidores de alto padrão compram pela internet. Então, aí eu já entrei lá para a camada de cima. 70% desses caras compram pela internet. 63% dos entrevistados usam home bank. Eu sempre conto uma historinha que, assim, tem coisas que, no desenvolver dos negócios e da economia, no desenvolver do mundo, existem patamares que a gente atinge e que, depois, dali para baixo, nada existe. O que acontece? Os bancos, até 1960 e pouco, 70, controlavam o nosso extrato bancário em ficha de papel. Nós estamos falando há 30, 40 anos atrás. Alguém dos senhores, hoje, bota dinheiro num banco que eu controlasse o extrato de vocês numa máquina de digitar lá, numa máquina de escrever, com um papelzinho, um cartão? Duvido! Ou seja, o patamar que se chegou, dali para baixo não existe vida. Morre tudo. O que acaba acontecendo? Esse é o desenvolvimento do mundo. Chega um ponto do desenvolvimento onde eu estabeleço um novo patamar de exigência que, dali para baixo, ninguém sobrevive. Ou se adequa, ou atende às expectativas, ou morre. E o varejo caminha para uma série de operações. Nós também. Existem exigências dos nossos consumidores que, se não estabelecidas e não atendidas por nós, nós não vamos sobreviver. Então, notem, 63% dos entrevistados usam home banking. Hoje, existe um movimento muito grande dos...